Silas Malafaia, seu herege, você disse que os católicos não lêem a Bíblia, ó, parabéns, você falou mais uma merda, mais uma merda, você é um herege, e se você não se converter, você vai para o quinto dos infernos, certo? Só para te dar uma resposta, Silas, eu como ex-protestante, eu fui diácono da Assembleia de Zeus, certo? Da Assembleia de Zeus, porque de Deus não é, porque a Assembleia de Deus verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana, eu já fui protestante, fui diácono da Assembleia de Zeus, porque de Deus não é, é de Zeus, né? Foi de um falso deus que vocês inventaram, de 1900, eu acho que a Assembleia nasceu por aí, 1900 para cá, né? 1910, chegou mais ou menos no Brasil, uma porcaria, vamos lá. Estou gravando esse vídeo aqui, para te dizer uma coisa, para você e para toda essa corda de protestantes que vem querendo nos atacar aqui, certo? Vocês disseram que a gente não lê a Bíblia, quando o protestantismo começou a ler a Bíblia, foi com 16 séculos de atraso. Na verdade, Silas e toda essa cambada de protestantes que nos atacam, vocês é que não lê verdadeiramente a Bíblia, porque vocês procuram os versículos, mas não procuram o Deus dos versículos. Vocês vivem dizendo que lê, que entende, que vive a palavra de Deus. Pois bem, se vocês verdadeiramente lêssem a palavra de Deus, com o coração, com o espírito contrito diante de Deus, vocês não seriam protestantes. Porque a Bíblia ensina a unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, por exemplo, é um dos textos que fala de forma bem clara da unidade que existe no verdadeiro povo de Deus. Onde é que está a unidade no protestantismo? Não tem, não tem. Silas, você já foi para uma santa missa para você dizer que o católico não lê a Bíblia? Você sabe o que é liturgia, seu ignorante? Você já foi a um grupo da renovação carismática católica para você dizer que a gente não lê a Bíblia? Você já participou de alguma das novas comunidades da igreja católica para você dizer que os católicos não lê? Por favor, por favor, vá atrás de se informar. Antes de você falar merda, deixa de ser queixo de pinico, fica cuspindo merda direto. Atacando a igreja de forma desonesta. Quem não lê verdadeiramente a Bíblia Sagrada é vocês que não entendem nada. E a cada vez que o tempo passa, a cada dia que se passa, o protestantismo vai fabricando mais e mais denominações. Tudo virando uma grande confusão dentro do cristianismo. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus. E não adianta vir com essa de dizer que o testemunho de Jeová não é protestante. Não, por quê? O testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Aí você vai passando, vai passando. Chega nos pentecostais, orar em línguas é coisa de Deus. Já o universal diz que é coisa do demônio. Aí você chega lá nos Adventistas de sétimo dia, diz que é pecado mortal trabalhar dia de sábado. Já o povo da Assembleia diz que não é. Ou seja, quem não lê a Bíblia é vocês, ser ignorante. Quem não entende a Sagrada Escritura é vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana, quem formou o cânon bíblico, que vocês carregam debaixo do sovaco de vocês e ficam falando besteira contra a Igreja. Como é que vocês acreditam na Bíblia como palavra de Deus e desacreditam da Igreja da qual formou o cânon bíblico? É muita ignorância. Vocês chegam com 16 séculos de atraso na história e é querendo bancar o sertão da história, o bonitão das tapioca. Silas, vai te converter, que é o melhor que tu faz, certo? E antes de tu cuspir merda, vai estudar primeiro, porque tu não sabe de nada da Igreja Católica. Tu não sabe de nada. E se tu sabe, tu ataca a Igreja Católica de forma safada, de forma desonesta. E é o que vocês fazem mesmo. E é isso que vocês fazem mesmo, certo? Vocês dizem que a gente não lê a Bíblia. Vai num grupo de oração da renovação carismática. Vai numa nova comunidade. Vai numa santa missa. E presta atenção se a gente lê ou não a Bíblia, certo? Agora, eu acho que quem não está lendo direito a Sagrada Escritura aqui é vocês. Porque vocês não têm uma única igreja. Vocês têm mais de 60 mil denominações no mundo inteiro. Cada um dizendo uma coisa. É uma confusão. A gente vê Edir Macedo se desentendendo com Valdomiro Santiago e por aí vai. Pelo amor de Deus. E a gente que não lê a Bíblia, querido? Eu acho que quem está lendo a Bíblia direito é vocês. Vão se converter. Pare de atacar a Igreja Católica. Toma vergonha na sua cara, seu herégeo. E respeite a nossa religião. Respeite a nossa Igreja. Amém? Você católico que está aí me assistindo, compartilha esse vídeo. Vamos juntos evangelizar. Compartilha aí. Vamos pregar a verdade. Doa a quem doer. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Bimilenar. Que está com a verdade. Certo? E esses protestantes aí que ficam atacando a gente, sabe de nada da Igreja Católica. E se sabe, eles atacam de forma desonesta. De forma diabólica. Pois o diabo é o pai do protestantismo. João 8, 44. Compartilha. Eu sou o missionário Daniel Silveira. Sou ex-diácono da Assembleia de Deus. Hoje sou católico. Prego nesse Brasil a palavra de Deus dando meu testemunho. E você que quer me levar para pregar no seu grupo de oração. Entre em contato com minha esposa. DDD 88. O número é 997-12-5260. Salve Maria Santíssima. Compartilha aí que eu não tenho medo de ser perseguido não. Deixa o pau quebrar. Glória a Deus. Tem que falar a verdade é na cara. Salve Maria.